Música Folia Geral, nós já estamos aqui adentrando a essa festa maravilhosa que é a feijoada aqui do noite e dia E estamos aqui, quer dizer, de entrada já fomos recepcionados pela Escola de Samba Acadêmicos da Barroquinha Estou aqui ao lado do Nildo Santos, que é presidente da Escola de Samba, que vai estar desfilando esse ano no circuito Maneca Ferreira Nildo, conta pra gente essa grande novidade que vai acontecer esse ano aí na Micareta de Feira Essa vai ser a grande novidade da Micareta, vai ser um projeto novo que nós estamos trazendo pra Ferreira de Santana Ou seja, trazendo a indústria do Carnaval do Rio e de São Paulo pra Ferreira Com isso a gente vai poder mostrar na avenida o glamour luxo das fantasias, como vocês podem ver aqui, entendeu? E procurando reestruturar o que era, o que dizia a Escola de Samba na cidade Então assim, a gente espera trazer aí algo em torno de mil componentes Vamos ver que a gente consegue trabalhar a nível de carros alegóricos pra poder fazer um grande desfile na quinta-feira E as pessoas que estiverem afim de também estar desfilando, que ainda não estão sabendo O que é que a gente pode fazer pra poder conseguir a fantasia, participar? Olha, nós vamos estar com ensaios técnicos, dois dias Dia 17 e dia 24 Vai ser ali no Jóia da Princesa, onde vai estar fazendo a montagem da escola inteira Com o trio elétrico, comissão de frente, baianas, compositores, crianças Então a gente vai estar no dia 17, 17 de abril, que é um domingo, às 4 horas da tarde Então assim, o pessoal que estiver interessado em desfilar com a gente É só comparecer lá, que a gente vai estar lá com as fantasias expostas E vai estar participando com a gente desse ensaio e no dia do desfile Música Música Estamos aqui ao lado do grande anfitrião dessa festa A 14ª Feijoada Noite e Dia Nada mais, nada menos do nosso grande jornalista Zé Coiol Zé Coiol, que festa linda, conta pra gente qual o segredo pra manter uma festa Com um público selecionado, gente bonita e esse sucesso Você fez comigo, ó, tô todo arrepiado, você é ótima Isso não é uma festa minha, isso é uma festa da família, Ferença Você vê, por exemplo, você olha aqui pra todos os lados Vê uma paz, uma tranquilidade Por isso eu levo três meses fazendo essa festa Com muito carinho, com muito amor Procuro trazer as pessoas pra fazer uma tarde, uma noite bonita E assim vamos vivendo cheio de amores Pra continuar essa festa, que a gente entende que essa festa É um dos grandes passos, é que dá a grande largada pra Micareta Que é a grande Micareta de Feira Como você se sente em estar trazendo o primeiro ensaio pra Feira de Santana? É porque normalmente, todo ano, eu espero sempre fazer isso Antes que a Micareta comece Tem mais duas feijoadas de Laranjeira, de Paulo Norberto E eu faço questão de fazer primeiro Que é pra ser a largada da Micareta, essa grande festa Música 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 Claudinha Leite, Jamil, Aviões E esse ano, por questão de orçamento das bandas O Asa não pôde vir, nem Claudinha Mas isso não tira o brilho da Micareta Até porque nós temos grandes atrações Outras grandes atrações E eu soube até que a Prefeitura contratou Claudinha Leite Porque ela não queria fazer a Micareta Ela preferiu fazer uma festa fechada Que nós estamos programando para o mês de outubro E também com a Asa de Águia Nós estamos programando com o Ricardo, com a Né Uma festa em agosto Possivelmente a Trivela Que vai ser uma coisa inédita em Feira de Santana Nós vamos ficar aguardando Mas esse ano, o que é que o Bloco vai trazer de atração pra avenida Pra agitar a galera de feira? Bom, nós estamos trazendo esse ano Apenas o Asa de Águia Ou apenas o Aviões de Forró E o Jamil Mas são duas bandas tradicionais Duas bandas que sempre motivaram a Micareta de Feira de Santana E eu tenho certeza que eles vão manter Nesse ano a performance que sempre teve nos anos anteriores Jodito, a gente agradece Seus blocos sempre foram premiados Com troféus Cafulia E esse ano com certeza vai estar concorrendo E a gente vai estar aqui de camarote Deixar você curtir sua festa Que afinal você está aqui hoje para se divertir E sucesso na Micareta Bom, eu agradeço e convido você Quando você estiver de folga na Micareta A subir lá no trio com a gente E a gente poder curtir bem a Micareta Que é muito interessante a gente em cima do trio Ver aquele povão vibrando Com essas grandes atrações Que a Micareta de Feira está trazendo É claro que alguma coisa precisa fazer na Micareta É preciso que haja algumas mudanças Isso a gente ter conversado com o secretário Arthur Ele é muito sensível a essa questão E eu tenho certeza que a tendência é a Micareta de Feira Melhorar mais e mais E eu agradeço a vocês Vou estar sempre à disposição E eu agradeço a vocês E eu espero ver E eu tenho certeza que a gente Eu tenho certeza que a gente É a história E eu tenho certeza que Eu tenho certeza que Você está de Vonch E eu tenho certeza que Não soube